Minha irmã, um passarinho me contou o que vai fazer do bom tempo. Tito, pelo amor de Deus, me dá a chave do carro. Eu preciso dessa chave, eu preciso usar o carro, me dá. Tá, vai com cuidado, hein? Porque não demora. Toma cuidado com o trânsito, Santuza, vai com cuidado. Vou chamar a Rose, pai. Não, olha, palavra de honra, eu preferia que vocês não fossem, fica aqui. Pai, tá resolvido, a gente vai com o senhor, não demora. Darlene! Ele foi, o João Paulo foi chamar. Ah, pois é. A Rose ficou com a caixinha dos meus cílios postiços? Caixinha do quê? Cílio. Cílio postiço. O senhor nunca viu um cílio postiço? Cílio, o quê? A senhora usa cílio postiço? Sim, quando é preciso, às vezes eu uso cílio postiço, sim, mas quase não. Não aparece, não, porque eu ponho bem assim juntinho e ele mistura com o meu, então ele não fica... Ah, caiu, caiu, caiu. Não, o senhor pisou. Não, 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 não pisei nada, não pisei nada. Um cílio divisou, meu Deus, um cílio francês, o seu pai ficou horroroso. Como é que eu vou fazer agora? Agora eu vou sair só com um cílio, só no... Programa seu, minha senhora. Olha, pelo bem que o senhor quer, seu filho. Para com esse negócio de chamar de minha senhora. Já que eu não posso lhe chamar pelo nome, que eu sei qual é o seu nome. Meu nome é Grace, Grace. Eu me recuso a pronunciar esse apelido estrangeiro, sabendo qual é o seu nome, que aliás é um nome bem brasileiro. E isto ficou claro desde o primeiro dia em que nós nos conhecemos. Para que se eu não fosse tão atacado, nada disso teria acontecido. Rosemary e Johnny estariam felizes aqui em sua lua de mel. Mas peraí, mas quem veio atrapalhar a lua de mel deles aqui foi a senhora. Eu vinha negócios, eu vinha negócios. O senhor exigiu que o seu filho saísse daqui com o senhor. Absolutamente, ele está indo embora comigo porque quer. Eu já disse para não ir, ele quer, ele quer. Conversa. O que o senhor quer aqui? Ô, senhor, tudo bem? Eu não quero conversa, o que o senhor quer aqui? Ele veio vir falar com o seu pai, olha lá. Ô, senhor Noronha, entre, por favor. E aí, meu? Calma, senhor Brinho. Eu... Eu vim pedir desculpas. Eu não desculpo. Escolhe você. Senhor Anselmo, eu não sei, senhor Anselmo, sinceramente. Bom, qual é a sua cor favorita? Não sei, eu fico... Eu fico tão indecisa. Nós temos a cor que a senhora quiser. Bom, eu compro o que ela escolher. Então a sua responsabilidade é muito grande. Olha, eu não entendo de nada. Mas eu estou pedindo um palpite. Uma sugestão. Se eu fosse a senhora, eu levaria esse. É um carro muito bonito e, além do mais, é muito econômico. Tenho certeza, se a senhora decidir por esse, seu marido vai ficar satisfeito. Ele não é meu marido. Desculpa. Ele podia ser meu pai. Ele não é meu pai. Ele não é meu pai, precisa ter atmospheric. Oi. Boa tarde. Boa tarde, Dona Santuza. Entra. Como vai a senhora? Eu aqui com calor danado, né? Quando o forno tá aceso, a casa fica parecendo que vai pegar fogo. Ah, fica assim. Mas senta, Dona Santuza. A senhora veio reclamar alguma coisa? Eu não, eu não vi reclamar nada, não. É que... Todo mundo adora os salgadinhos da senhora, o trabalho da senhora. Imagina, é que eu vim falar do tio Romão. Ele mora aqui com a senhora, não mora? Sim. E aqui ele faz o tal chazinho. Faz sim, por quê? Manda ele embora. Eu vim lhe agradecer.